Sei lá, se a gente sair pra jantar Ou ir no lugar onde a gente deu o primeiro beijo Talvez funcione Mas ninguém disse que seria fácil Ninguém disse que seria eterno Mas eu prometi lutar Mas eu prometi te amar Ninguém disse que seria fácil Ninguém disse que seria fácil